Olá, meus amigos! Aqui quem está falando é Juscembaro Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas S.A. E o falso profeta, o falso pastor Leodardo Salles, mostra a que veio. É um vídeo que viralizou na internet e mostra o indivíduo indo no mesmo caminho da Renal e da Carvalho, dançando e caindo na ginga. Conosco eu trago os detalhes para vocês já já e o vídeo, é claro, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco. Quero te agradecer muito, muito, muito por estar conosco, por ser inscrito a esse canal. E também pedir a você que não é inscrito ainda para que venha para cá, se inscreva, faça parte dessa família. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para chegarmos lá. Nossas redes sociais estão aqui, Notícias Gosp, me conte sua história, vídeos novos para vocês. Passe lá, que era a sua inscrição lá. E também no Instagram, meu Kawaii. Todos os links na descrição do vídeo. Prezados, o ex, aliás, o ex não, o falso profeta, o falso pastor, Leonardo Salles. Que um diz que é Salles, outro diz que é Salles, né? Mas enfim, vamos àquilo que a gente entendeu. Leonardo Salles. O ex, o falso profeta, o dono lá da tal da IPTM, né? Enfim, essas nomenclaturas que eles inventam, o músculo lá dentro, de um piquenico para enganar o povo. Que é aquele que gosta de fazer live, pedindo pics para as pessoas. Foi aliado ali por muito tempo da Rinalda Carvalho. Olha, Rinalda Carvalho depois criou o tal do movimento Atos 2. E enfim, houve uma discussão entre eles. Mas a grande verdade é que Leonardo, na verdade, todo falso profeta, acaba de uma hora ou outra mostrando a sua real face, né? A sua real careta, as máscaras caem. Foi o que aconteceu com Israel Santos, que agora veio pedir perdão, mas criou a tal escola de línguas estranhas. O tal do Joma, né? Que foi pego na cama contra o rapaz. O tal do Humberto Santos, pego na cama contra o rapaz. As máscaras vão caindo. E o Leonardo Salle teve aquela treta, né? Aquele arranca-rabo com o Eliseu Rodrigues. Uns ficaram do lado do Eliseu Rodrigues, outros ficaram do lado do Leonardo Salle. Eu, particularmente, acho que o Eliseu Rodrigues foi muito... Embora eu tenha umas indiferenças com o... Umas diferenças com o Eliseu. Mas acho que naquele episódio o Eliseu foi muito bem, foi muito feliz no comentário. Colocou realmente o Leonardo Salle num chinelo, né? Porque o Eliseu entende de Bíblia. Se pratica, eu não sei, mas entende de Bíblia. Já o Leonardo não vai, não leva nem a Bíblia pro culto, né? Nunca viu o Leonardo lendo um texto bíblico. O Leonardo Salle. Então, claro que apanhou, né? Apanhou até embaixo do pé. Mas as coisas acontecem. Em um vídeo que nós recebemos essa semana, mais precisamente ontem, mostra o Leonardo dançando uma tal dancinha com música, com letra gospel. Mas dançando, fazendo a sua gingada. E aí eu pergunto, isso é perfil de um homem de Deus? Assim como o Renalida apareceu cantando também uma música, o Leonardo aparece também nesse vídeo aí. O que vai? Não poderia estar em qualquer outro lugar Não sua glória me atraiu Tua presença me atraiu E se me escondeu O medo de não perder Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Música De novo a velha pergunta do cobrador promotorista, em que ponto chegamos? É isso aí, quer dizer, depois de receber piques milionários dos fiéis, aí o camarada dança, planta bananeira, vira piruleta, sobe na cadeira e dança até em cima da mesa, faz stripper em cima da mesa, porque o dinheiro está entrando no bolso, tem uns bobalhões que estão sustentando toda essa farra aí, esses falsos profetas que usam a fé do povo para enganar, são malignos, são homens ateus, são homens sem temores, homens totalmente pervertidos, não é por ele estar dançando, mas é pela ginga dele, aliás, é pela conduta dele que a gente sabe que é a pior possível. Leonardo Salles é um picareta, é um falso líder, um falso profeta, tudo aquilo que você imaginar de falsidade está sobre a vida desse rapaz e da Renal e da Carvalho, e aí dançando aí, quer dizer, dançando, né, com o dinheiro do povo. Como que diz, o povo está pagando piques, eu estou dançando, mostrando que o dinheiro deles é bem aplicado, é aplicado na vida dele, né? Por hora, então, está aí as máscaras vão caindo, Leonardo Salles entrando no ritmo da Renal e da Carvalho, e dançando e pintando com o dinheiro do povo. Já quem diga, não, o dinheiro não é do povo porque o povo deu para eles, o povo deu porque passa-se uma lavagem cerebral, uma heresia, né, uma chantagem emocional e por isso, mas o dinheiro é do povo sim, e esses caras são ladrões da fé. E aí nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes, e não esqueça a minha voz e a sua voz, e você pode contar comigo. Eu estou no Instagram, para conversar com vocês, o link na descrição do vídeo. Nós vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações do Mundo Góspio para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil escritórios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho